E a gente, eu e o Fernando, vamos acompanhar todo o desfile, mas não sozinhos. Nunca! O Cabeção! Maravilha! Muito bem-vindo, ele vai acompanhar, vai avaliar, vai analisar. É o cara do carnaval, conhece. Sabe tudo da Intendente, tudo? Não, tem o seguinte, tem o BBB. O carnaval tem o CCC. Carnaval, criatividade e coração. É isso aí. É carnaval da escola, criatividade do carnavalismo e coração do componente. Porque aqui o pessoal dá todo o sangue. Desfile raiz. Desfile raiz. Desfile raiz. Desfile raiz. E o pessoal foi lá. É isso aí. Com aquela garra, aquela garra total e esse que a gente espera hoje. Depois desse atraso, a gente vai entrar mais aí. E sem chuva. E sem chuva. E 14 escolas. 14. Vai ser demorado, mas vai valer a pena. Vai valer a pena.